E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de ORZ galera E hoje nós estamos aqui no estacionamento aqui galera, vamos colocar uma entrada aqui Beleza galera, gostaria muito de pedir o obrigado pra vocês aí, o feedback de vocês tá maneiro aí Geral colocou no comentário aí como é que a gente faz aquela parada lá do... Do... Eu pensei que era vendedor né galera, até agora tá fugindo na mente aí como é que funciona aquela parada lá da... Construção lá, eu esqueci o nome lá galera, depois de ver aí como é que faz Eu entendi, tem que botar uma arma ali, aí vai recuperando de boa tá galera Então, hoje aqui a gente tá aqui no... No estacionamento galera, nem sei como é que funciona esse estacionamento aqui ó galera Vamos pegar logo ele aqui ó, sapecar bonito aqui, show de bola Porque... Uma abaixadinha aqui galera, uma abaixadinha aqui ó, eu tenho que andar pouquinho galera Porque o controle aqui tá bugado, eu já falei pra vocês aí que eu tenho que... Vamos lá, vamos pegar ele ali ó Boa, caraca, tiramos bonito ali, mas eles tão dando um dano ferrado na gente aqui Caraca malandro Esse bastão aqui só tira 10 de... Subimos de nível né, show de bola Só tira 10 cara, vamos ver aqui ó Épa, bastãozinho, fuleiro esse cara Bastão fuleiro Galera, deixa o like de vocês aí, beleza? Compartilha o vídeo com o amigo aí, vai ajudar demais o tubarão tá galera? Então vamos ver aqui ó, tem uma paradinha aqui pô, galera Tá passando direto aqui cara, fui olhar no mapa aqui, passei direto Que porcaria de corpo é aquele ali, caído ali no mapa ali cara? Vamos pegar tudo aqui ó Vamos levar tudo aqui, beleza? Que parada é essa aqui? Tijolo de pedra Beleza, show Ah, que porra no mapa ele ficou gigante o corpo aqui ó galera Ficou gigante mesmo, vamos pegar logo esse candango aqui Esse aqui é de 40, de 40 é mais de boa né galera? De 40 é mais de boa, a gente já sapeca ele bonito ali ó, show E a gente já pega o recurso dele, uma cordinha né? É galera, uma cordinha, vamos lá Vamos lá galera, deixa o like aí, se inscreve no canal, beleza? Quem tá curtindo a série aí, nós vamos que vamos aí ó, vem o javali aí ó Ah, pensei que tinha travado, travou na verdade aqui né galera? Pô, eu tô sofrendo demais aqui pra jogar no PC E no PC é muito bom cara, muito bom, mas eu tô sofrendo demais aqui com Com esses bugzinhos que tá dando aqui no controle aqui tá galera? A gente tá com 83 ali, beleza, vamos ver o que a gente tem pra cá ó Tem dois ali ó, tem dois candangos ali, vamos ter que pegar por trás deles aqui ó Vamos abaixadinho aqui ó, vamos ver o que a gente pega aqui ó galera Vamos ver o que a gente pega aqui Vamos ver qual que tá com... Ó Já travou aqui O de lá é quanto? De lá é 40, é 80, então vamos pegar ele primeiro galera Vamos pegar ele, já tiramos 30 dele ali, beleza, show de bola Sapeca criança galera, sapeca E nossa vida tá indo embora aí, tá indo pro Beleléu né galera? Porque a gente... Tá novo no jogo, essa é a grande verdade, tomou novo no jogo Vamos colocar nossa mochila aqui, vamos comer esse milho aqui Vamos ver como é que funciona esse milho aqui galera, vamos ver lá Show, bagulhinho doido hein? 77 Beleza, tô sentindo que tá vindo alguém aí ó Galera, veio o boot aqui hein galera, veio o boot aqui Show, come aí ó Come, é moleque Ih galera, vamos meter o pé aqui, senão a gente vai morrer Corre Galera, culpade, não dá não malandro, meu boneco tá muito fraco Cara, essas roupas aqui tá muito fracas, a gente tem que dar uma melhorada nessas roupas aqui, tá galera? Galera, galera, eu espero que vocês... Ah, tem um evento aqui ó, campo militar, vamos ver aqui ó Tá lá do outro lado lá hein galera, tá aqui ó, campo militar hein Campo militar, tem ameaça aqui, não tem muita coisa de ameaça não, beleza? Vamos ver aqui galera, a nossa mochila aqui que a gente come aqui ó Vamos usar aqui, beleza, show Comemos as duas paradinhas aqui Tá, eu vou ter que pegar aqui na... Na nossa loja aqui galera, vou ter que pegar essa paradinha aqui Não tem jeito né Vamos comer aqui ó, vamos ficar full aqui ó Rapaz, não fica full nem com reza braba cara Que isso moleque Vamos lá, vamos invadir aqui, depois a gente pega e... E ver qual vai ser ali, vamos naquele eventozinho ali, beleza? Vamos entrar aqui, o problema é que veio o... O zumbi e o boot né cara, aí complica né? Mas vamos lá, a gente até que se saiu bem né galera, até que se saiu bem aqui Vamos ver aí ó Tem que ir devagarinho aqui galera, porque... Se eu for muito... Ah, que deixou uma paradinha aqui pra gente aqui Vamos ver o que ele deixou pra gente aqui ó, tem uma picareta aqui hein galera Tem uma picareta aqui ó, beleza Beleza, vamos ver esse carro aqui galera, vamos ver esse caminhãozinho aqui né Tem coisa boa aqui pra gente aqui Vamos lá, vamos pegar logo esse... Que era aquele galera, era aquele que já tava fedendo a peixe aqui Que nós... Tava lutando com eles ali né Mas tá maneiro, vamos lá, vamos lá rapidão Beleza, pegamos uma paradinha aqui Pegamos um papel higiênico né É fita né, não é papel higiênico não Vamos ver se tem mais coisa pra cá galera Ali tem um candango ali, vamos abaixadinho ali, vamos pegar ele ali Não sei se o evento aqui é só isso, é um javalizinho né Vamos lá, sapeca ele, boa Só mais uma aqui já era Vamos lá, vamos pegar... Vamos levar tudo aqui né O 92, ainda bem que a gente não pegou ali né, 92 Rapaz, tem zumbi pra caramba aqui hein cara Pensei que era mais fácil aqui de zumbi Pô, ele viu a gente galera, ele viu a gente aí que complica né Eu não tô vendo a parada da gente pegar bagulho de comida aqui hein galera Isso que eu não tô vendo Beleza? Vem um javali aqui ó, querendo pegar a gente, surpreender a gente aqui por trás aqui Beleza, pega aí ó Show, vamos comer essa parada do javali aí galera Porque... A gente tem que subir nossa... Vamos lá, vamos usar aqui, show Tão sem nada de comida ali cara, cadê a porcaria das comidas aqui cara Vamos pegar aqui, vamos deixar aqui Não tem comida aqui não galera, aqui é complicado hein Vamos pegar esse de 80 aqui ó Tem que ser, não tem jeito galera, não tem jeito Ele tira 4 da gente, a gente tira 10 Mas ele bate rápido também cara Aí vem 2 ali ó Olha lá quanto já deixou a gente de vida cara Impressionante isso E a gente não tem comida galera, não tem comida Opa, machadinha de ferro aqui ó Show Vamos lá, machadinha aqui galera Eu não sei galera, aqui tem uma comidinha aqui ó Vamos pegar essa frutinha aqui Depois eu pego aquele escandango ali por trás ali Se der a gente vai abrir até aqui o caixote Vamos sair daqui Galera, o começo aqui é meio complicado hein Beleza, o começo aqui é meio complicado Sentir Sentir essa parada aqui ó Vamos ver Tomara que ele não veja a gente ó Não viu a gente Ai meu Deus Piu Quase que chama os outros Se chama os outros ali a gente tá frito galera A verdade era essa Se chama os outros ali a gente já tá frito Mas tá maneiro Vamos pegar aqui a paradinha aqui Moleque Tá bonito galera Tá bonito ali Tomara que venha umas coisas legais aqui Que porra, meu Deus do céu hein cara Viu uma lata de que? Pintura galera Pintura, é isso mesmo? Vamos dar a volta aqui galera Matamos todos aqui Ah Não, não acredito Porra, brincadeira esse controle mano 32, olha isso Vamos morrer aqui Assim a gente vai morrer aqui moleque Vamos pegar essa frutinha aqui ó Beleza Vamos lá comer ela rapidão aqui galera Rapidão aqui pra gente Bebe Isso aqui o que? Não dá pra comer não Não dá pra comer Dá pra comer né Vamos pegar essa tangerina aqui Mais tangerina galera Mais tangerina aqui Vamos sapecar na tangerina aqui galera É, é moleque E vamos lá Vamos ver se tiver mais tangerina pra cá Ih, o javali galera O javali veio Vamos ver Ih, quebrou nossa arma Beleza Já era Lona pro javali galera Lona pro javali Vamos usar aqui Vamos pegar esse pano aqui Beleza Aqui a gente pega o que aqui do Vamos levar tudo aqui Aqui tem a tangerina aqui ó galera Ah, tem a tangerina aqui Mas tem um safado ali ó galera Tem um safado ali Rapaz A fome é terrível A fome é terrível Brincadeira não hein galera Brincadeira não Vamos lá, vamos lá Vamos lá Não vou pegar nada aqui não Tá galera Porque Eu quero ir lá naquele outro objetivo lá Só quero ver se tem alguma coisa aqui ó Tem aqui ó Tem uma frutinha aqui ó Pega aí bonito Show Show E vamos comendo né Porque se vier né Aqui tem um caixote aqui galera Nós pegamos esse caixote Pegamos, pegamos Pegamos Então vamos lá galera Vamos lá Vamos direto lá pro Pro nosso jeep aí galera Nós vamos direto pro nosso jeep aí E vamos meter um dirigir aqui galera Vamos meter um dirigir aqui Quando a gente chegar lá Vou ver se eu consigo fabricar uma arma de mão ali Pra gente poder Não dá mole né galera Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui Aqui beleza A gente precisa de que galera A gente não tem essas paradas aí A tocha Machado de ferro Não temos Então nós estamos na mão Tá galera Nós estamos na mão E o evento E o evento é ali atrás 52 Vamos aqui Vamos na nossa casa aqui Vamos botar um dirigir na nossa casa Beleza Vamos rapidão E daqui a pouco a gente vai lá Ver que Vai lá conferir o que tem lá né galera Vamos conferir o que tem lá Pelo menos uma remachadinha Aqui a gente deixa as paradinhas aqui né galera A gente deixa as paradinhas na nossa casa aqui Daqui a pouco a gente vai lá Pra ver qual vai ser Beleza Só vamos chegar lá Pra ver como Como tá a paradinha lá Chegamos aí ó Beleza Show Vamos lá Vamos lá galera Vamos lá Joga as paradinhas aí Beleza Show Cadê? Aqui não joga nada Não vamos jogar nada aqui Aqui que a gente joga aqui ó Esse pano aqui Beleza O que é isso aqui galera? Couro Vamos jogar couro Vamos jogar corda pra cá Vamos jogar essa fitinha pra cá Beleza Isso aqui é o que? Lata de tinta Vamos jogar lata de tinta aqui galera Vamos jogar lata de tinta aqui Pra gente ver qual vai ser tá Então vamos lá Pega aí Show Ah vamos Vamos equipar com essa arma aqui galera Vamos equipar com essa arma aqui né galera Vamos equipar com essa arma Porque Vamos jogar essas paradas todas aqui galera Pra gente meter o pé lá tá galera Então vamos lá E eu quero ver Se eu pego uma comida aqui ó galera Eu preciso pegar uma comida aqui ó 20 milhos Beleza 20 milhos aí A gente bota aqui Na paradinha ali Tá bonito Vamos ver o que mais tem aqui Nessas caixas aqui galera ó Aqui não tem nada pra gente Aqui também não tem nada pra gente Vamos lá Ó aqui tem a bandagem né galera Eu poderia E com a bandagem Madeira Vamos pegar essa camisa aqui Que ajuda a gente Ajuda a gente aqui na defesa né galera Vamos ver aqui Vamos ver se aqui Aqui é água né galera Aqui é água Vamos beber uma água aqui Show Show de bola Vamos invadir assim galera Vamos invadir assim lá Rapidão lá pra gente conhecer O vídeo vai ficar um pouquinho grande Mas tá de boa A gente vê como é que funciona lá Tá galera Porque até então Eu não sei como é que funciona né A gente tem que explorar né Vamos lá Botão dirigir aqui De repente vai Tipo aquelas caixinhas de ajuda Lá do Do last day né Pode ser uma boa né Então vamos lá Vamos lá 13 segundos né galera 12 Demora um pouquinho Galera Quem estiver assistindo o vídeo aqui Até agora Coloca assim Hashtag até agora Pra eu ver quem tá assistindo o vídeo aí 12 Tá indo pra 13 minutos Beleza Então vamos lá Vamos colocar uma entrada aqui Vamos ver qual é a dificuldade Dessa parada aqui Acampamento militar Então vamos lá Vamos lá Estamos chegando aí Chegamos aqui ó Já vamos chegar Ih rapaz Tem um maluco queimado ali galera Tem um maluco queimado ali Beleza Ó Vamos pegar logo ele Arrancar o cucurucu dele Show Show de bola Ih rapaz Tem um gordo Cara gordão feiozão Malandro Que isso moleque Zumbi Inflado Malandro Show Arranquei o cucurucu dele Galera No próximo vídeo Pra não ficar muito grande Eu limpo essa área aqui Valeu Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau